Nileuaua Lé Seurichá Eu vou fazer de você A ponte erguida pro outro lado Da vida Eu vou fazer de você Clareira salvo na selva suja Da rua Eu não nasci pra viver mentindo Sorrir em troca e morrer fugindo Por isso somos iguais Nós somos dois animais que se abrigam Que se abrigam Vamos fazer nosso lar Onde o caminho cansa Nosso corpo Nossa vida Eu vou fazer de você A ponte erguida pro outro lado A ponte erguida pro outro lado Eu vou fazer de você A ponte erguida pro outro lado A ponte erguida pro outro lado Por isso somos iguais Nós somos dois animais Que se abrigam Que se abrigam Que se abrigam Nós somos dois animais Que se abrigam Que se abrigam O amor O amor deixou de ser verdade Nem de amizade Já não há mais sombra não Eu deixo com você metade De nós dois metade De depois metade Dessa solidão Vou partir até me repartir De amor Vou dar um jeito de me achar Que é pra não mais achar Somente ter certeza Das coisas que eu quero ver E não espero vir Por isso vou sair Dessa tristeza As contas de mais um matou Quem é que vai pagar Se eu me mudar De amor O amor deixou de ser verdade Nem de amizade Já não há mais sombra não Eu deixo com você metade De nós dois metade De depois metade Dessa solidão Vou partir até me repartir De amor Vou dar um jeito de me achar Que é pra não mais achar Somente ter certeza Das coisas que eu quero ver E não espero vir Por isso vou sair Dessa tristeza As contas de mais um matou Quem é que vai pagar Se eu me mudar De amor Vou dar um jeito de me achar Que é pra não mais achar Somente ter certeza Das coisas que eu quero ver E não espero vir Por isso vou sair Dessa tristeza As contas de mais um matou Quem é que vai pagar Quem é que vai pagar Se eu me mudar De amor Se eu me mudar De amor Se eu me mudar Se eu me mudar É minha gente, estou de volta, um riso aberto Cheguei do mundo, cheguei do mito Jurei de boca e por escrito Que nunca mais vou dizer-lhe adeus Chorei lá longe, escondidinho No peito amigo da minha amiga Fiel saudade, há quantas vezes Voltei na idade, revendo e vendo Onde é meu lugar E eu que dizia que existia Um mundo vivo, um mundo claro E mil certezas Bem pra lá, bem longe daqui Que aqui me perco Porque lá fora estão meus sonhos Minha história, minha vitória Como eu me perdi É minha gente, estou de volta, um riso aberto Cheguei do mundo, cheguei do mito Jurei de boca e por escrito Que nunca mais vou dizer-lhe adeus Chorei lá longe, escondidinho Pro peito amigo da minha amiga Fiel saudade, há quantas vezes Voltei na idade, revendo e vendo Onde é meu lugar Eu que dizia que existia Existia um mundo vivo, um mundo claro E mil certezas Bem pra lá, bem longe daqui Bem pra lá, bem longe daqui Que aqui me perco Porque lá fora estão meus sonhos Minha história, minha vitória Como eu me perdi E eu que dizia que existia Um mundo vivo, um mundo claro E mil certezas Bem pra lá, bem longe daqui Que aqui me perco Porque lá fora estão meus sonhos Minha história, minha vitória Ah, como eu me perdi E eu que dizia que existia Um mundo vivo, um mundo claro E mil certezas Bem pra lá, bem longe daqui Que aqui me perco Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Disse num lamento Derradeiro alento Pra mostrar pro vento Quanto o amor valeu E na madrugada E na madrugada Sem samba, sem nada Se desfez num canto E depois morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Não havia espanto Não havia espanto Nem de dor num canto Pra provar num pranto Quanto o amor valeu Não havia espanto Nem de dor num canto Que Maria Que Maria visse Que Maria visse Quando ele morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu E agora o meu canto perdeu Todo encanto Mas só de tristeza E até a tristeza Ficou a certeza Mais triste Depois que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Estou aqui em nome da tristeza Canto a certeza de que o amor morreu Tchau, tchau. 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 Minha mulher, tome pra si Minha mão, minha amizade, amor Minha mulher, não queira mais Não me queira ser do que eu não for Posso te dar a minha mão Minha carne, minha dor, te dar Posso fechar meu coração Mas meus olhos eu não vou fechar Meus olhos inchados entregam o que sabem amar Se entregam a quem sofre muito Por pouco enxergar Meus olhos escuros têm vida Mas já não são meus São lentes doentes, feridas São cargos de Deus Eles já não são meus Já são cargos de Deus Minha mulher, tome pra si Minha mão, minha amizade, amor Minha mulher, não queira mais Não me queira ser do que eu não for Posso te dar a minha mão Minha carne, minha dor, te dar Posso fechar meu coração Mas meus olhos eu não vou fechar Meus olhos inchados entregam o que sabem amar Se entregam a quem sofre muito Por pouco enxergar Meus olhos escuros têm vida Mas já não são meus São lentes doentes, feridas São cargos de Deus Eles já não são meus Já são cargos de Deus Meus olhos escuros têm vida Mas já não são meus Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras suas Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras suas Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras suas Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras suas Eu já cansei de perdoa Eu já cansei de perdoa Perdoa não se dá tantas vezes Doar se arranjar no lugar Só quero ver o que você vai responder Quando eu disser que não acredito em palavras suas Quero sair dessa rua Cheia de modas e medos mudados Quero sair dessa tarde Cheia de caras e mãos amarradas Quero chegar sempre simples E rapidamente Quero chegar sempre simples E rapidamente O riso e a porta O riso e a porta Uma das poucas Que se abrem francamente Além da sala Além da sala O corredor E do cansaço Fechar os olhos E me abrir com você E você e a porta E a porta No azul do apartamento Abre os braços O riso e a porta Uma das poucas Que se abrem francamente Além da sala O corredor E do cansaço Fechar os olhos E me abrir Com você Cinco da manhã Pra que tanto amor Desperdiçar? E pra que sair Diariamente Não há nada além Do que não há Mais um quarto Em cada esquina Uma guerra De rotina Deita, meu amor Que rosto lindo Que vontade Que vontade Eu vou Espreguiçar Não dê Não dê jeito Na mobília Nem lembranças Nem lembranças Pra família O cheiro O cheiro da manhã Em nós E pra que sair É Diariamente O cheiro da manhã Em nós Em nós O cheiro da manhã Em nós Em nós Em nós Em nós Que voltámos Em nós Man Em nós Em nós Não dê Não dê Eu Não dê Eu Não dê Não dê Nem Se Eu 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 Tchau.